Opa, mentirasas! Eu sou uma demirida! Eu sou uma demirida Eu sou uma demirida E me vou lá Eu sou uma demirida Euilia Não quiso. É que por ti te mueres, mas Deus não te muerá. Eres uma mentirosa, eres uma mentirosa. Eres uma mentirosa, não me diga que é uma mentirosa. Para te dar, te lembre, tienes que portarte bem. Para te dar, te lembre, tienes que portarte bem. Eres uma mentirosa, não me diga que é uma mentirosa. Eres uma mentirosa, não me diga que é uma mentirosa. Eres uma mentirosa, não me diga que é uma mentirosa. Para te dar, 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 Eres uma mentirosa 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 Prazer em dia, prazer em meu caro